Vamo lá Vê se eu acho uma moto aqui Senão vou de tratorzão ali com a Antes eu peguei uma bike Antes de uma outra missão que a gente tava fazendo aqui Ah, eu vi Eu vi o símbolo do Twitch Prime ali Eu achei que era o Dead War, mas é a India Noob Deixa eu pegar essa moto aqui Vamo lá Eu vou por baixo agora Meu Jesus Cristo Tamo bem, começamos bem Fortes emoções K-Rose, cara Por isso que eu tô falhando as missões, cara Não poder ouvir a K-Rose, velho É isso, é a minha tristeza Só não cai, só não cai Ó o avião, cara, que massa isso Tem a história aqui que você encontra o pé grande nessas florestas Quando eu era criança eu era fascinado nisso Nessa história do pé grande De descobrir onde tava o pé grande aqui Eu lembro que eu acessava computadores assim Aqueles Windows XP Sei lá, Windows 98 ainda Pra ver onde é que tava o pé grande, cara Eu só tinha aquelas fotos, lenda urbana A gente nem existia YouTube na época, cara Mas o pé grande dizem que é... Dizem que o pé grande é... Não é verdadeiro nessa história do pé grande Eu explodi esse carro aqui Deixa eu tirar ele no carro Só vou atirar aqui um monte pra... É, ele vai... Ué, bugou aqui? Meu Deus Cara, o carro tá... O carro tá mais pra lá do que pra cá Só se ele regenerou a vida É capaz desse carro ter regenerado a vida aqui Vamos pegar ele lá Dá pra explodir antes, fica mais fácil Mas vamos explodir ele logo aqui Aê, trouxa Chama a polícia agora, seu trouxa Chama a polícia agora Antes eu fui preso Por isso que eu tô falando Chama a polícia Eu falhei essa missão sendo preso Vamos entregar lá Eu vou me atirar daqui de cima Loucura total Se eu morrer, azar Não, brincadeira Vou com calma aqui Eu acho que aqui não é uma boa descer não Vou mais pra cima Habilidade de motorista agora Faz a curvinha, faz a curvinha Ó só, perfeito, ó Perfeito Isso que é motorista, cara Parece que eu tô no rally aqui Meu Deus, agora ferrou Ó, 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 ó Fala que eu sou ruim Foi sorte, foi sorte, foi sorte Nem eu sei como é que eu fiz aquilo ali Estacionar a moto bem do lado ali Primeira missão de Angel Pine Passada Nós já estamos com a vida melhorada por ambulância Nós vamos continuar fazendo as missões aqui Rumo a San Fierro Um, ó, ó, ó Se inscreva no canal